Programa Clique Noite, oferecimento Panificadora Kennedy, Figueiras by Motiró, Juliana Flores. Juliana Flores, a maior floricultura online da América Latina. Inaugura novas lojas de rua no ABC e em São Paulo. Além da tradicional sede no centro de São Caetano, a Gil chega com duas unidades, no bairro Jardim em Santo André e no bairro da Moca em São Paulo. São mais de 10 mil produtos oferecidos, entre eles, flores naturais e artificiais, arranjos, buquês, flores secas, cestas, decoração e presentes em geral. Muitas opções dos mais variados preços para atender a expectativa do cliente e compor momentos especiais. Venha conhecer as novas unidades da Gil e surpreenda quem você ama. Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta a Kennedy Pizzeria. Mais de 30 tipos de pizzas, entre doces e salgadas, feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante com sistema de gás duplo. A mesma qualidade e os 44 anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir. Aberto todos os dias a partir das 16 horas. Kennedy Pizzeria. Nossa pizza é boníssima. Grupo Motiró apresenta Figueiras by Motiró. Localizado na rua mais charmosa da cidade, a Rua das Figueiras. Viva toda a exclusividade de uma torre única e lazer completo. Mergulhe fundo na sua decisão de dar o melhor para quem você ama. Com quatro opções de plantas com 108 metros quadrados, você vai mudar seu conceito sobre exclusividade. Figueiras by Motiró. O três suítes mais sofisticado da região. Muito boa noite! Estamos aqui diretamente do Baby Baby Jardim, ou do Espaço In, onde hoje acontece o grito de carnaval. Você viu que eu entrei merrando, né pessoal? Muito boa noite. Jesus Américo, um dos vilandes responsáveis por tudo e só quem. Luiz, boa noite. Parabéns. Chegamos depois de longos dois anos, né? Ou três anos. Três anos. Dois anos que nós o tivemos. Voltamos com mais um grito de carnaval, o carnaval. Boa noite, Luiz. Olha, Edmir, eu falo... Bem, você conhece um pouquinho da gente, sabe nossa história, sabe como nós somos festeiros. Mas isso, pra nós aqui, hoje, voltando a fazer o nosso grito de carnaval, é uma satisfação tão grande que eu vejo os clientes, amigos aqui, ó. Estamos contentes, felizes e curtindo, né? E isso é o que nos deixa, assim, engrandecidos. Toda a nossa equipe, os colaboradores, nós, todos contentes que no Acolão do São Luiz, a boca da festa, começamos a voltar a fazer o sucesso. Isso é muito bom. Detalhe, uma formatação completamente diferente do que a gente tem nos shows aqui durante o ano, né? Sim. Na verdade, o que nós estamos trazendo um pouquinho é trazer o carnaval de uma maneira, uma proposta diferente, uma proposta mais bacana, diferente no sentido, não esquecendo os bailes de carnaval, mas trazendo de uma maneira que as pessoas vêm com a sua fantasia, com a sua vontade de curtir a festa, de uma maneira que cada um vem com a sua roupa diferente. Isso é muito bacana, tá muito legal. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar um passo aqui pro lado. O Everton vai entrar aqui. Everton, vamos ter a festa enquanto a gente conversa. Aqui a banda no palco, o pessoal chegando, né, Luiz? Ingressos esgotados, é isso? Ingressos esgotados. Ingressos esgotados, né? A gente teve uma... nós fizemos uma maneira, nós começamos uma disposição dos camarotes. Você vê, nós estamos com mais número de camarotes e a pista e o lounge premium, que é o lounge que é novidade. O lounge premium é uma proposta diferente e os clientes estão curtindo, né? Então é pista, camarote lá embaixo na pista, camarote aqui em cima e o lounge ali. Essa é a formatação da festa, pra que o pessoal possa curtir bastante. Você vê, nós temos a disposição, nós temos com o palco e o palco principal. Temos o palco de frente e o palco principal, onde vai entrar o terra-samba, né? Terra-samba ainda no palco principal. Ah, no palco... ah, então calma aí, vamos explicar. Vamos explicar pro pessoal. Onde o Everton tá mostrando agora é o palco 2, vai, vamos ver assim. É o palco 2, o palco principal é o palco 1, que nós fazemos nos shows. O que que tá agora no palco, aqui nesse palco 2? Tá a banda Monserrat, o palco... Banda Monserrat. Monserrat. E depois vai ter o terra-samba, nós vamos entrar com o terra-samba meia-noite, meia-noite 15. Então, Everton, lá no palco principal, onde a gente sempre tem os shows aqui durante o ano, que é o palco principal, o terra-samba estará lá. E ali no fundo, a sua direita, Everton, ali nós temos a mesa de comidinhas, pro pessoal poder aproveitar. Ah, então, e a proposta é fazer uma comida de boteco. Você vai ter o lanchinho de pernil, tem o salgadinho, tem os bolinhos, tem umas coisas diferentes, que era pra trazer um pouco, remeter um pouco do carnaval. Então, até um pouquinho do Rio de Janeiro, nós estamos trazendo assim. Olha lá, essa banda Monserrat, mas ela é boa, hein? Faz boa. Não é a primeira vez que ela se apresenta, né? Ela tá com a gente nos nossos eventos, ela faz nosso Réveillon, mas eles são muito animados, né? Eles são ótimos, o Natan e a Natasha. Olha, eu vou te falar, 2020, que foi o último ano de carnaval aqui no Grupo Baby, eu não estava, porque a gente estava fazendo o evento do Grupo Oceano do interior. Você lembra? Então a gente não pode participar. Então, a gente está com uma saudade enorme desse tipo de evento, de voltar. Mas eu imagino você como analisador e ver o espaço enlotado, de uma forma diferenciada, é um carnaval muito família, né, Luiz? Com as pessoas aproveitando e curtindo. Essa é uma situação que você está me falando agora, que é realmente. É família, vem os solteiros também, mas é uma coisa bem familiar. Então as pessoas curtem. Então a gente leva esse modo de ser uma festa totalmente familiar. Até quando eu brinco com as beijoadas nossas também, ela leva também, remete a isso. Nós queremos remeter sempre à família. Muito legal. Bom, vou pedir para o Everton, vamos passar para lá, vamos para lá. A gente está aqui no nosso camarote. Vamos voltar aqui para aparecer. E agora eu quero saber do Luiz Américo o seguinte. Conte uma aventura do Luiz Américo de carnaval, na época como jovem, enfim. Todo mundo, atenção, todo mundo, você também, que se gostou em algum momento de carnaval, tem uma história de carnaval. Amor não sobe a serra. O que acontece no carnaval, ninguém fica sabendo. Alguma coisa nessa linha. Eu vou querer agora, nesse momento, mais ou menos, cara a cara, Amarila e Gabriela, que eu vou perguntar e ele vai responder. Conta para a gente uma história de carnaval. Sua. Eu, no meu carnaval, eu praticamente curti aqui, né? Fazia nossas casas. A GM, o Vale da GM. Vale da GM. O Aramaçã. Mas depois, como eu comecei a namorar muito cedo, eu fui para o interior de São Paulo, para Bauru, que é onde eu conheci a minha esposa. Mas você começa a namorar e já... Mas lá em Bauru, tem os amigos, eles sabem aquelas histórias. E os cunhados, toda aquela moçada. E nós tínhamos a história. Era assim, né? Não é tão... Não é tão... Não é tão... Não é tão tempo, não, hein, pessoal. Mas era assim. Pegava a picape, a caminhonete, enchia de cerveja, tinha lança-perfume, lança-perfume. Então, era aquele carnaval maravilhoso que a gente curtia. fazia as festas. Então, e eram os bares do interior. Então, isso é muito bacana. Bauru me lembrou muito o Lúcio, que era o clube de lá. Muito legal. Isso é uma prova que você não precisa apagar o sol extremo para se divertir no carnaval. Você pode curtir com a família, com a namorada, com os cunhados, enfim. Mas também, você pode arrumar uma namorada, arrumar uma... Uma paquera. Uma paquera. Eu falo, o carnaval, ele tem uma essência que... Bom, nós gostamos de... Você era um jovem beijador? Você era um homem beijador? Eu falo para vocês, quem é festeiro é ele aqui, viu? Gosta de festa pra caramba. Mas assim, para nós, como nós fazemos festas, atendemos nossos clientes, e é um prazer quando você vê as paqueras, aí você vê um amigo que está solteiro, uma amiga que está solteira, entendeu? É um tigra que se juntam os amigos. Isso é um prazer. Mas eu te fiz uma pergunta se você era um jovem que beijava muito no carnaval quando solteiro. Esquece a rei, esquece a mulher, esquece o namoro. Você é jovenzinho? Não, jovem. Aquele rebento que cresce nos seus 15, 16 anos. Mas como eu comecei a namorar muito cedo, com 16, 17 anos. Mas muito cedo com 16 anos? 17, 17 anos. Mas assim, é lógico, a gente sempre curtiu o carnaval. Carnaval é isso. Mas ele quer me pegar aqui, ó, mas eu tenho minha tranquilidade. Agora que eu queria mandar para vocês, de primeira mão, de primeira mão, também? Opa, primeira mão, primeira mão. É da nossa nova casa do grupo, o Quintal Despeto. O Quintal Despeto que está arrebentando. Muita música legal. Hoje está bombando lá. E eu quero falar para vocês, nós vamos fazer o carnaval semana que vem lá. Os quatro dias do carnaval. Vai ter carnaval no Quintal Despeto. Vai ter o carnaval no Despeto e vai ter a matinê. Domingo, a matinê. Então calma aí, vamos lá. Domingo, matinê, Quintal Despeto. E as quatro noites, carnaval. Exatamente. sexta-feira, com as bandas bacanas. É uma banda muito conhecida, vai vir com o pessoal bacana. E vamos agitar muito. O Quintal, ele entrou para nós, como eu falo, hoje nós estamos representando o Quintal Despeto aqui. A água do Quintal e os colaboradores nossos estão aqui hoje. Então é, esse entrelaçamento para o Quintal, uma banda muito boa, agradável, o Seu Pedro, o Pedrinho, os meninos são muito parceiros, gostam de festa, começaram a fazer muitas festas e eu trouxe o carnaval para eles. Então olha, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Sexta, sábado, domingo e segunda. Terça não. Terça não. Quatro dias, sexta, segunda, carnaval no Quintal Despeto, aquele carnaval raiz para todo mundo, para se divertir. E no domingo vem a matinez. Domingo a matinez. Qual o próximo show do ING? Nós vamos fazer com Neymato Grosso. Primeiro show da turnê 2023, Baby, foi o grupo Baby Jardim, espaço in, Neymato Grosso. Neymato Grosso, tem 24 de março. 24 de março. Tem ingresso aí? Tem, temos ingresso. Nós abrimos, vamos abrir oficialmente, já abrimos, mas hoje vai ser oficialmente divulgado ao público. Não abriu ainda oficialmente. Oficialmente não. Eu abri agora após o canal. Agora vamos comunicar, toda a nossa comunicação agora vai ser feita a outra. Então, fique atento, 24 de março, Neymato Grosso, pela primeira vez aqui no espaço. É um show, bem, é um show atípico, ele é um artista, ele é um profissional. Não sei se, eu vou falar quem, o Neymato Grosso, eu conversei com o empresário dele, ele falou, primeiro porque ele é totalmente, ele tem o estilo dele, que vocês conhecem, mas a pessoa, e o empresário, queria saber tudo da casa, a proposta da casa, e como nós vamos conduzir. Então nós falamos que é um evento para mil pessoas, para o povo fechar, para o povo fechar, ele hoje escolhe onde ele quer fazer o show. É bem Mato Grosso, né, gente? E escolheu vir para Santo André, aqui no espaço aí, muito legal, muito legal. Obrigado pelo carinho, aproveita um pouquinho a festa, para de trabalhar um pouquinho. Eu vou aproveitar, você aproveita comigo. Mas, e vocês que, vamos ter outras festas, que nós vamos voltar com as festas nossas todas, você sabe, as festas nossas. E muita festa boa chegando esse ano aqui no Grupo Baby. Deus quiser. Obrigado, Liseu. Você vai estar no carnaval, que a gente está desprezado? Sim, eu vou estar por aqui. Sexta e domingo, a partir das 10? A partir das 10 da noite? A casa de sexta-feira, não, abre a partir das 18 horas, mas o carnaval vai ter as duas da manhã. Juliana Flores, a maior floricultura online da América Latina, inaugura novas lojas de rua no ABC e em São Paulo. Além da tradicional sede no centro de São Caetano, a Gil chega com duas unidades, no bairro Jardim, em Santo André, e no bairro da Moca, em São Paulo. São mais de 10 mil produtos oferecidos, entre eles, flores naturais e artificiais, arranjos, buquês, flores secas, cestas, decoração e presentes em geral. Muitas opções dos mais variados preços para atender à expectativa do cliente e compor momentos especiais. Venha conhecer as novas unidades da Gil e surpreenda quem você ama. Acessou, comprou, chegou, sorriu, Juliana Flores. Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta A Kennedy Pizzeria. Mais de 30 tipos de pizzas, entre doces e salgadas, feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante com sistema de gás duplo. A mesma qualidade e os 44 anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir. Aberto todos os dias a partir das 16 horas. Kennedy Pizzeria. Nossa pizza é boníssima. Grupo Motiró apresenta Figueiras by Motiró. Localizado na rua mais charmosa da cidade, a Rua das Figueiras. Viva toda a exclusividade de uma torre única e lazer completo. Mergulhe fundo na sua decisão de dar o melhor para quem você ama. Com quatro opções de plantas com 108 metros quadrados, você vai mudar seu conceito sobre exclusividade. Figueiras by Motiró. O três suítes mais sofisticado da região. Clique Noite aqui no Estação Jardim à festa do Rotary Club de Santo André Norte. Várias personalidades justamente sendo homenageadas. Ao meu lado, o comandante do CPA MCs que administra, cuida de todo o policiamento das sete idades do Grande ABC, o Coronel Marcelo Gonçalves Gaspar. Coronel, obrigado pela entrevista. É claro que a gente falar de homenagens e reconhecimento é muito bom, né? A gente brinca e fala que massageia o coração, ainda mais numa área tão difícil que é a segurança pública. Sim, eu me sinto bastante lisonjeado com essa homenagem do Rotary. Eu estou aqui na região, comandando a região da BC, dos sete municípios, como você disse, há mais ou menos nove meses. e me sinto bastante lisonjeado de estar recebendo já essa homenagem em tão pouco tempo aqui na região. E acredito que essa homenagem seja em razão do trabalho intenso que a gente vem desenvolvendo aqui na região, com vistas a preservar a ordem pública e o bem-estar aqui de toda a sociedade da região do Grande ABC e hoje, em especial, aqui de Santo André, nessa linda homenagem que estão fazendo aqui para mim. Você mesmo disse uma coisa tão complexa, não se faz segurança pública sozinho. A Polícia Militar jamais vai conseguir passar a tão almejada percepção de segurança, fazer segurança pública sozinha. Então, eu costumo dizer que as forças policiais têm que estar muito bem integradas e aí eu cito o trabalho bem integrado que é feito aqui na região, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica e Científica, as guardas municipais, e aí sim a participação primordial que é da sociedade civil organizada. Então, nós temos vários organismos, assim como o Rotary, e a gente percebe que aqui na região do ABC isso é muito pujante, isso é muito forte. As pessoas aqui do ABC e em especial de Santo André, eu percebo assim um sentimento de pertencimento muito grande. Então, a sociedade civil organizada ela colabora demais com a gente. Então, o Rotary, os conselhos comunitários de segurança, as prefeituras, as associações, assim como a associação dos amigos da Polícia Militar. Então, são associações bastante atuantes e que nos ajudam muito no dia a dia. É muito difícil, muito complexo cuidar da segurança pública em todo o grande ABC, já que nós temos cidades com características bem diferentes umas da outra. Não diria que é difícil, porque com a colaboração de todos e essa recepção que eu tenho tido aqui tem me ajudado muito. mas diria que é complexo. Não é difícil, mas é complexo. Para ter uma ideia, são mais de 3 milhões de habitantes só aqui nessa região. Uma região que em todos os sentidos ela é pujante, na parte social, na parte econômica. É o carro-chefe do Estado de São Paulo, a região do ABC. Então, por esse motivo, são quase 3 milhões de habitantes. Eu tenho sob meu comando cerca de 3 mil, 3 mil e 200 policiais militares nos mais diversos programas de policiamento, mais de 800 viaturas. Então, por trás de tudo isso, tem uma série de gestões que tornam essa atividade complexa. Mas, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é extremamente gratificante. O objetivo é realmente reduzir a criminalidade? Quando a gente fala hoje em policiamento ostensivo no Grande ABC, o objetivo é reduzir a criminalidade? Sim. Nós estamos, a nossa missão constitucional é a polícia ostensiva se fazer presente e a preservação da ordem pública através da ostensividade. Esse policiamento preventivo é tão importante para evitar que o crime ocorra. E, ao mesmo tempo, também atuamos no momento que o crime está ocorrendo. Em seguida, passando para a polícia civil que vai fazer toda a parte de polícia judiciária. Mas, eu gostaria de trazer aqui para você a notícia de que, desde a nossa chegada, estamos numa intensificação muito forte do policiamento aqui na região. O comando geral que acaba de assumir, ele já instituiu a chamada Operação Impacto, que é justamente para trazer esse impacto na percepção de segurança e na redução dos índices criminais. Então, nós estamos efetivamente com um grande contingente de policiais na rua, nos mais diversos programas de policiamento, base comunitária, a Rádio Patrulha, nossas motos, que é a ROCAM, o Rádio Patrulhamento com Motos também atendendo o 90 e vários outros programas, a Força Tática, que atua num crime mais pesado, um crime mais organizado. e o objetivo de tudo isso é reduzir principalmente nesse momento os crimes patrimoniais, que são aqueles que estão nos afligindo de uma forma negativa nesse momento. Mas eu tenho certeza que com esse trabalho intenso que estamos intensificando, nós vamos conseguir chegar lá. Gostaria só de finalizar que essa homenagem que está sendo feita a mim aqui, na verdade, os méritos não são meus. Gostaria de destacar a atuação desses mais de 3 mil policiais militares, eles sim é que merecem essa homenagem. A nossa função aqui é só de gestão. Essa homenagem que hoje o coronel recebe vai a todos os policiais militares aqui da nossa região que, olha, fazem um trabalho incrível. A gente tem que cada vez dar mais valor ao policial militar. Não é fácil não, gente, não é fácil não, mas a gente cada vez mais confia na polícia militar aqui da cidade de São Paulo. Coronel, obrigado, mas justa homenagem. Obrigado pelo carinho e parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Juliana Flores, a maior floricultura online da América Latina, inaugura novas lojas de rua no ABC e em São Paulo. Além da tradicional sede no centro de São Caetano, a Gil chega com duas unidades, no bairro Jardim em Santo André e no bairro da Moca em São Paulo. São mais de 10 mil produtos oferecidos, entre eles, flores naturais e artificiais, arranjos, buquês, flores secas, cestas, decoração e presentes em geral. Muitas opções dos mais variados preços para atender a expectativa do cliente e compor momentos especiais. Venha conhecer as novas unidades da Gil e surpreenda quem você ama. Acessou, comprou, chegou, sorriu, Juliana Flores. Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta A Kennedy Pizzeria, mais de 30 tipos de pizzas, entre doces e salgadas, feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante com sistema de gás duplo, a mesma qualidade e os 44 anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir, aberto todos os dias a partir das 16 horas. Kennedy Pizzeria, nossa pizza é boníssima. Grupo Motiró apresenta Figueiras by Motiró. Localizado na rua mais charmosa da cidade, a Rua das Figueiras. Viva toda a exclusividade de uma torre única e lazer completo. Mergulhe fundo na sua decisão de dar o melhor para quem você ama. Com quatro opções de plantas com 108 metros quadrados, você vai mudar seu conceito sobre exclusividade. Figueiras by Motiró, o três suítes mais sofisticado da região. Clique Noite, hoje aqui na festa do Rotary, Clube de Santo André Norte, evento bacana, importante, que hoje é o primeiro jantar do ano, inclusive, do Rotary. E eles, nesse jantar, eles escolhem algumas figuras importantes do município para homenagear pelos serviços profissionais prestados aqui na nossa cidade. Elton Costa, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Grande ABC, Elton Boa Noite. A gente fala que recebeu homenagem no começo do ano e começar a 2023 com o pé direito, né? Boa noite. Pois é, não, esse ano aqui já começar assim na primeira reunião, no primeiro jantar com todo esse pessoal estar com a gente e ser lembrado na homenagem do trabalho que a gente desenvolve aqui em Santo André é muito importante e deixa a gente animado para o resto do ano e para os próximos trabalhos que virão. E valoriza também a área, né? Os engenheiros da região, não só de Santo André. Exatamente. A engenharia é um campo que durante muitos anos ficou desvalorizado pela sociedade e hoje a sociedade ela reconhece a importância do profissional de engenharia, que diante de todos os problemas que nós temos no país a solução passa pela engenharia, engenharia civil, mecânica, elétrica, sanitária, entre outras engenharias aí a gente sempre tem precisa muito desses profissionais da área técnica. Hoje o Brasil ainda bem está reconhecendo isso e também antes era uma era um ambiente extremamente masculino e hoje não. Hoje também as mulheres estão aí participando da engenharia e quanto mais pessoas trabalharem nessa área é melhor porque você tem mais tecnologia, mais inovação e melhoria na vida das pessoas. Claro, claro. Olha, eu vou colocar um pitaco aqui minha semente da maldade na entrevista. Ouvi dizer que tramita em Brasília alguma possibilidade de eles retirarem do reconhecimento profissional, ou seja, se a necessidade de exercer a faculdade uma série de profissões entre elas engenheiro. Isso procede mesmo e claro que eu quero ouvir a tua opinião sobre isso. Sim, realmente tem um projeto de lei que desregulamenta as profissões. Isso é você desvalorizar o profissional que teve anos de estudo, de trabalho e você desvalorizar esse profissional em nome de uma questão econômica. Por quê? Porque a partir do momento que a profissão é reconhecida nacionalmente tem a sua mão de obra valorizada e o sindicato dos engenheiros já está há quase um século trabalhando pelo reconhecimento da profissão. E aí quando você começa a ter isso aí o cara me vem com um projeto de lei desse absurdo que não só desregulamenta a profissão de engenheiro como dezenas de outras profissões isso é um retrocesso que não tem nem nome. Você imagina uma obra sem uma avaliação de engenheiro né? Você viu o engenheiro que fez lá todo um curso toda uma certificação reconhecimento da qualificação dele através dos sindicatos enfim você imagina isso e aí nós vamos levando para várias esferas da engenharia que é um pouco isso que vai acontecer ah mas isso não vai acontecer basta ver o que acontece hoje no jornalismo que você encontra situações incrivelmente bizarras porque a pessoa sequer teve alguma capacitação profissional foi lá agora eu sou jornalista e vou estar escrevendo falando então hoje a gente encontra uma série de problemas porque lá atrás ficou aprovado e na época ninguém achava ah não isso não dá em nada não é assim bem assim não hoje a gente já vê os resultados você imagina isso através do engenheiro que você precisa ter a certificação dele para uma obra para um produto para um objeto para um apegamento ser aprovada quer dizer você colocar a população em risco também exatamente exatamente e quando você pensa quando você olha observa o nosso país observa nossas cidades e verifica rios poluídos verifica problemas no trânsito sistema de transporte tudo isso é por quê? porque a engenharia foi relegada foi deixada de lado a partir do momento que você começa a ter intervenções de engenharia essas coisas mudam a partir do momento que você começa a levar água esgoto tratamento de esgoto tratamento de água começa a fazer análise de tráfego a engenharia de tráfego envolvida enfim aí você começa a perceber a organização e a melhoria da vida das pessoas e é por isso que nós estamos aqui hoje homenageando não só o Elton Costa como presidente do sindicato de engenheiros do OBC mas todo o engenheiro e aqui falando sobre o assunto porque a gente tem que alertar mesmo o que fazem lá a gente tem que ficar de olho grande para que não prejudique ainda mais a sociedade por isso que a gente está aqui falando debatendo sobre o assunto que é muito importante voltando a homenagem a gente deixa aqui os nossos parabéns justa homenagem a você e a todos os engenheiros muito obrigado agradeço ao Rotary nós do sindicato nós ainda temos uma luta muito grande para que a engenharia ela seja reconhecida como uma carreira de estado e também que a engenharia as pessoas consigam ter acesso a uma engenharia pública e gratuita assim como tem a saúde pública tem a defensoria pública a educação pública que tudo isso é gratuito nós precisamos também de ter uma engenharia pública por quê? porque moradia é uma necessidade primária do ser humano ele precisa de ter um local para morar então não podemos deixar as pessoas à margem da engenharia precisamos sim de ter uma engenharia pública e gratuita para que todo mundo possa para que todo mundo possa ter a sua assistência técnica construída da maneira correta e a gente consiga garantir a segurança da nossa população e enfim da nossa cidade democrática e incertiva você inserir aquilo para a sociedade como um todo obrigado Elton grande abraço obrigado parabéns Obrigado Programa Clique Noite Oferecimento Panificadora Kennedy Figueiras Bay Motiro Juliana Flores Popola Figueiras Figueiras 1 Versailles Figueiras eau again каким 廉 60 loja цел